Vem, quando eu volto Um, dois, um, dois, três Chega de beijar na boca Eu quero aquela coisa louca Que está guardada aí com você Escondida debaixo da roupa Toda mulher quer carinho E você prefere beijinho Somos quase namorados E beija coisa do passado Larga nessa ideia louca Chega de beijar na boca Somos quase namorados E beija coisa do passado Larga nessa ideia louca Chega de beijar Fica de beijinho não dá mais Se eu soubesse que ia ser assim Escondida não tava atrás Essa sua inocência não é pra mim Essa sua inocência não é pra mim Eu soubesse que ia ser assim Desse jeito eu voltava atrás Essa sua inocência não é pra mim Chega de beijar na boca Eu quero aquela coisa louca Que está guardada aí com você Escondida debaixo da roupa Toma a mulher quer carinho E você prefere beijinho Eu soubesse que ia ser assim Desse jeito eu voltava atrás Essa sua inocência não é pra mim Fica de beijar na boca Fica de beijar na boca Essa sua inocência não é pra mim Beijo-te Vou te amar Chega de beijar na boca Bar de metrô É isso aí, vamos bater palmas aqui Estamos iniciando mais um projeto Que isso, cara Que feliz, eu tô muito feliz De estar iniciando um projeto Que a gente começou em setembro Queria mandar um abraço pra todos Que estão curtindo aí Iniciamos um projeto em Porto Alegre Chamado Barzinho da Nova Metrô No dia 19, véspera de feriado Com o Sambatê No dia estava o Balacubaco No dia estava o Balacubaco E esse projeto vem dando super certo Agora no último mês de dezembro A Rádio Nova Metrô Atingiu 30 milhões de pessoas O alcance da Rádio Nova Metrô Foram 30 milhões de pessoas Isso é 10% do Brasil Assistindo ou ficaram sabendo Do que que era a Rádio Nova Metrô É uma rádio de samba Aqui de Porto Alegre E com esse sucesso A gente foi convidado A trazer aqui pra Alvorada Uma cidade vizinha de Porto Alegre Um projeto Nova Metrô Na Lapa Que é uma casa Que depois vou pedir pro Zé Mostrar pra gente Uma casa fantástica Que fica aqui em Alvorada E eu tô muito feliz De verdade Porque é um projeto Que muita gente não acreditou Muita gente não acreditou E a gente tá sempre aqui Entrevistando dois grupos Hoje estou com o meu amigo Braga Meu amigo Braga Que nunca me disse não É um cara que eu devo muito Miltinho Percepção A gente tem o Henrique Vários nomes aí O nosso amigo Miltinho Chegou ontem O homem de vários nomes Compositor de grandes sucessos E estamos recebendo aqui também O Motivo a Mais Grupo Aqui De Alvorada Que também já participou Lá do Barzinho Então eu tô muito feliz Eu queria pedir uma salva de palmas A todos aqui da Lapa Que loucura hein Maurício Que doideira né Estamos em construção Estamos construindo E a Nova Metrô aí Teve o seu evento aí Aniversário de dois anos Foram dois anos de construção E a gente continua nesse ritmo aí E hoje é um exemplo disso né Estreia aí Nova Metrô na Lapa E a galera já tá conectada aqui com a gente Através da live Aí ó Fran Vieira ligadinha Jackson Cristiano Ligadinho também Andressa Pérez Aí Rafael Mendes Bora Miltinho e Raul Meus amigos Aí ligadinho aí Janaína Teixeira Muito bom Aí ó O Hugo Ligadinho aqui também Diego Sevenful Nosso parceiro aí ó Tá chegando Tá chegando aqui Grande Miltinho Esse cara Canta muito Parabéns Rádio Nova Metrô Levaram o pagode A todos os cantos Desse estado Legal Andrius Também tá ligadinho Daiana Oi gente boa Hugo Aí Miltinho Ó o Miltinho tá Aí ó Só homem né Doutor Dizem que o mais difícil é isso Só menino Não tem uma menina pra falar oi pra mim Só menino Só menino dá oi pra Miltinho 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 Só menino Só menino Rapaziada É isso aí né Dizem que o mais difícil é isso aí O cantor Conseguir conquistar o público masculino Mas onde A gente passa A gente acaba fazendo amigos né E aí a nova Tá aí Pô botando pagode No Brasil todo Cara Não tem como a rapaziada Não se ligar no Braga No Miltinho Motivo Todo mundo tá aí Tamo junto Tem menino aí Tem menino aí Oi Deixa eu abrir aqui o programa Nova Metrona Lapa Hoje estamos aqui estreando esse projeto Com o Braga Seja bem vindo Braga Mais uma vez eu tenho que agradecer A você que Sempre me fortaleceu Dia da saída do Balaco Baco E até hoje Sempre fortalecendo Muito obrigado Estamos aqui com o Miltinho Sem palavras pra você né Obrigado pelo convite Ainda mais do lado dessa rapaziada aqui Que eu já virei fã do Gu também É o Nado O Nado É o É o Gu Beni O Gu Beni Lá do Braga Chegaram bem né Tá aí Apresenta pra gente O motivo a mais pô Apresentar aqui Primeiramente Muito obrigadão Pelo convite Já esteve lá no barzinho Porto Alegre Boteco Che Agora aqui né Apresentar a rapaziada Meu maestro Giovanni É nós Tamo junto Violão Devinho do Cavaco Pelezinho do Pandeiro Nossa artista Roginho do Tantã E o Polegar né Pra quem não conhece É que ele lê o polegar Tá surda Tomou a pírola né Por que será Tomou a pírola né É isso aí Compartilhem Fernando Júnior Curtindo a gente Grupo Sem Maldade Daqui a pouco vai estar aqui com a gente Tiago Coelho Curtindo a gente Valmir Resenha do Samba Página Resenha do Samba Já compartilhou Página Mandar um abraço pro Ricardinho Página Pagodeando também Com um milhão de seguidores Compartilhou a live Vamos fazer muito samba Vamos apresentar aqui O sucesso Vai embora de vez Vamos apresentar aqui O sucesso Paranoia Também tocando na programação Da região metrô Vem uma pedrada aí Que eu vi um vídeo Vi um vídeo deles no carro Ele e o Thier Vem uma pedrada aí Vai estar no CD né Sim sim É de trabalho agora né É de trabalho Isso Pode ser Pode ser Depois eu queria que tu fizesse Um trechinho dela aí pra gente É isso Vamos de som Motivar mais Compartilha a live Estamos iniciando a entrevista aqui No Lapa Em Alvorada Será que vai rolar? Será que vai rolar? Vamos sim Vem uma pedrada aí A primeira vez sinto que não percebe É, hoje pra ver jamais sinto que rolou Então o clima é a gente, naquela traca de olhar Algo tão diferente, nos envolveu, ficou no ar E agora o meu coração, está batendo a mil Te precisando, será que vai rolar? Será que vai dar pé? Será que vai vingar? Demorou pra ser minha mulher É, a primeira vez sinto que não percebe É, hoje pra ver jamais sinto que rolou Então o clima é a gente, naquela traca de olhar Algo tão diferente, nos envolveu, ficou no ar E agora o meu coração, está batendo a mil Te precisando, será que vai rolar? Será que vai dar pé? Será que vai dar pé? Será que vai dar pé? Eu te avisei que a vida é um jardim Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta, de conde Não há nada Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Só sem dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Vou te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Só sem dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Só lembrança Agora é você que lembra Eu? Nessa? Nessa? Já que o Braga lembrou o Reinaldo? Vamos cantar do Reinaldo no ré maior Ilá, ilá, ilá Ilá, 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 ilá Bate-se na fórmula na mão Bate-se na fórmula na mão Bate-se na fórmula na mão La, 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 la Veja, 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 veja O que aconteceu daquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar? No seu olhar Não deixe que o tempo apaga nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Fala bem, olha bem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo num sufoco Senta aqui pra gente conversar, amém Vem, duas ilas numa só estrada É amor no meu conto de fadas Eu nasci pra te amar e comer Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo num sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas ilas numa só estrada É amor no meu conto de fadas Bate na palma na mão, bate na palma na mão Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim, queria ter fim, minha dor Queria ter fim, minha dor Depois vieram um cheiro bicho A canção de um serafisco Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens De paixão, e paixão, e paixão, e paixão De paixão, e paixão Ai meu tio, e quando? E quando me dava por mim Meu sonho rinava no céu Ouvia o som de clarins Cantava o tom de Gabriel E os angelicais tamborins Brilharam estrelas pra mim Carinho de felicidade E na proteção E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim, minha dor Queria ter fim, minha dor Depois vieram um cheiro bicho A canjos e o serafisco Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens De paixão De paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho rinava no céu Ouvia o som de clarins Cantava o tom de Gabriel E os angelicais tamborins Brilhavam estrelas pra mim Carinho de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que eu, Manuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração me ganhou O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor O coral de anjos cantou Eu era feliz Sem saber Manda a gripe embora Vamos cuidar Pois é Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Eu não tenho valor Eu não tenho valor Não me dediquei A meu grande amor Como eu vacilei Tudo enche de saudade Eu aprendi Não vale nada Eu aprendi Deu meu bom ficar nisso Mãe de mar Padruga nasce Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra primeira valorizar A mira de fé A mira de fé Não se deve marcar jamais A mina de fé, a mina de fé Tua linda noite velha, saímos pela madrugada Velho namorado dela, eu e minha namorada Não pude nem me defender, levei um golpe da paixão Lutei não consegui conter a fula do teu coração Ela não deu, ela não veio do meu olhar, tentei disfarçar Ela me provocando, aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar, o verdadeiro encanto Pode parecer vulgar, mas olhava no clima de amor A gente falava no olhar, o que? Sorriso, zombava da dor Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela o que? Ela o namorado dela, eu e minha namorada Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela o namorado dela, eu e minha namorada Na época do Orkut Na época do Orkut, o GRD, a Negabina, era sempre Tá aqui, agora que eu tô vendo, depois de 13 anos Eu tô vendo quem é a tal da Negabina Sabrina Moura, compositora Ela tá brava comigo, Ju, que eu chamei ela de saci branco semana passada Ela tava com a perna machucada Que isso, lá mancando Que isso, que isso Maurício, vamos pros recados aí que tá bombando Deixa eu só falar que deu um probleminha na live É a primeira live É a primeira live aqui Primeiro projeto Nova Metrô na Lapa Em Alvorada caiu Mas tá tudo certo aí Compartilhem, 44 compartilhamentos Compartilhem, estamos aqui Com Braga, Miltinho Motiva Mais Daqui a pouco vai ter o Maurício Vibra aí cantando com a gente Também é cantor, pô Ô Miltinho, é cantor lá, ó Vamos tentar, né? Aí é cantor, tá vendo? Malvício Bom diz ela aqui Tá certo, obrigado pelo carinho De sempre A todos que estão É isso aí? É Deixa eu receber aqui uma Tem que sair aqui então na internet Senão vai cair Mas um abraço pra todos que estão curtindo Todos estão compartilhando Ana Paula, curtindo a gente aí Compartilhem, estamos aqui com Braga Braga, vamos lá, vamos começar Eu queria Aliás, vocês têm uma coincidência Vocês dois Que os dois estão produzindo o CD No mesmo estúdio Verdade E daqui a pouco tá saindo o CD dos dois CD do Miltinho Tá saindo o CD do Braga Aí Júlio, o Raul tá chegando aí, pô Que bom, que bom Chega aí, pô Chega mais Inclusive tocou nos dois discos Pois é Tocou nos dois aí, ó Mostra aí, ó Respeitadíssimo Respeitadíssimo Grande irmãozinho Grande irmãozinho Raul CD, EP Do grupo Balacobaco Eternizou a música Fotos Antigas Eternizou a música Chuva de Arroz Tudo na voz do Braga E hoje está em carreira solo Tá vindo aí um segundo trabalho solo Ele já lançou Um trabalho solo O ano passado Quando ele saiu do Balacobaco Que foi O carro-chefe foi Pipoca e Guaraná, né? Isso aí Pipoca e Guaraná Também tinha lá Tá Diferente, hein? Que é a minha preferida Sempre te disse isso E depois saiu Paranoia Saiu A Carne é Fraca Saiu algum sucesso aí também, né, pô? Sim, sim, sim É A Ilha do Amor Adolescente Dois adolescentes Inclusive até o Bombonzinho Agora gravou uma música lá Com o Pê lá produzindo E Tá vindo novidade aí Graças a Deus O papai, o mestre O patirado Deu um Deu um estoque Que vai ficar muito bom E ao mesmo tempo O Braga É um grande compositor Pouca gente sabe disso É um grande compositor Tem grandes sucessos Com o Clariô Qual deles? Vou vencer Eu sei que é tua Vou vencer Baby Doll Ela me disse Ela me disse Fecha comigo Rico Diferente Mentira Quem dera Ontem eu tava falando Com a Cris Do grupo Não do grupo Ela representa o grupo Caju pra baixo Isso E tem a música também Eu pego Que eu curto demais Eu pego Eu pego Eu pego É minha e do Dinei Braga e Dinei Então tem vários sucessos E o rapaz Que tá do lado dele É o Miltinho Que tem vários sucessos Também Aliás A nova música Do Clariô É uma música Do Miltinho Fala pra gente Miltinho Nos dois discos Do Clariô Seguidamente Nós entramos juntos Na mesma época Não é Braga Verdade No CD Vou Vencer Que é intitulado A música é sua Sim Vou Vencer Do disco E agora no DVD Lá Vem Morar Comigo Que é de trabalho agora Vai e vem A participação Na Toma do Pagode Tem fim de jogo E tem Sem ela Ô meu Deus do céu Que pecado Sem ela não dá Que é a primeira Que eles gravaram Sem ela não dá A tua Que isso hein Várias canetas E agora também Tá lá em estúdio Junto com o Raul Que tá aí com a gente Gravando O primeiro CD solo Porque o Miltinho Fez parte do grupo Percepção Etenizou alguns sucessos Lá em São Paulo Teve uma que eu falei Que é mais pra cima Aquela batucada Batucada boa Batucada boa Tá ligado qual é né Batucada boa Cerveja gelada Mulher bonita Que é que não Percepção Tem que dizer Essa aí depois Caramba Essa eu te falei Que tocou aqui Te falei E agora tá vindo Com o CD solo Primeiro CD solo Produção do Raul Junto com o Prata Isso Então produção do Raul Concepção de repertório Do Raul Ligações do Raul Tudo do Raul Há dois anos atrás Entramos em contato E foi falando Falando, falando Falando, falando E aí saiu o CD Com a produção Desse cara aí Cavaco e Banjo dele também E muitos arranjos Tem bastante arranjo Do Prateado lá também né Tem arranjo do Prateado Arranjo do Jota Moraes O Braga foi lá Na gravação do dia Muito contente Que legal Muito bom Inclusive a música de trabalho Tá no meu celular Que eu te mostrei A música tá lá Ele mostrou agora Você tem que me dar a música nova Pra me colocar aqui Pra ficar kits E aí a gente tá nessa onda aí agora Esperando o momento De poder vir com esse disco E aí é bom contar A música que a gente tá A música que a gente tá vivendo Do que eu e o Raul Eu e o Raul já tínhamos decidido De gravar algumas músicas De gravar algumas músicas Começaram a colocar no repertório de show Parceiro, parceiro Então a mesma coisa que aconteceu na live lá em São Paulo Tá acontecendo aqui Agora o Junior tá tocando a música aqui na metrô Fico muito feliz Obrigado Me ajuda Já sabe cantar ela Já sabe? Já sabe cantar ela? Sim, sim Vamos me ajudar Porque a gripe me pegou essa semana Maurício também sabe Vamos que vamos, Maurício Vamos se bora Vamos, né, Sam? Ei 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 O papo é muito simples Você pode levar por um lado ou por outro Ou você manda a mulher embora da tua casa Ou você mesmo vai embora de vez Mas no final das contas O melhor mesmo é ficar em paz Manter a amizade Deixa a chave da casa Com a vizinha do lado Pega tudo que é seu Vai embora de vez O tempo vai passar Eu vou ficar de boa Na mesma procura Uma pessoa Pra dividir na minha intimidade Mas já sou alguém de verdade Mas se você Mas se você Encontrar alguém Desejo que seja feliz também É Deixa a chave da casa Com a vizinha do lado Pega tudo que é seu Vai embora de vez Vou ficar com a saudade Tudo que é seu Tudo que me resta Vai ser bom Em frente eu também Fica na paz Fica na paz de Deus Amém Eu tô de boa Talvez vou procurar outra pessoa Pra dividir na minha intimidade Ainda sou um homem de verdade Mas se você Mas se você encontrar alguém Desejo que seja feliz também O tempo vai passar Eu vou ficar de boa Talvez vou procurar outra pessoa Tá dividir na minha intimidade Ainda sou um homem de verdade Mas se você Mas se você Encontrar alguém Desejo que seja feliz também Deixa a chave da casa É Com a vizinha do lado Pega tudo que é seu Vai embora de vez Vai embora de vez Vamos bater palmas aqui Essa linda Gostou de bater palmas Obrigado pela moral Vai embora de vez Vai embora de vez Muito boa Tá maluco Música, composição Do Miltinho Tá tocando a programação Fiquei sabendo ontem Foi a primeira rádio A tocar esse som Foi a primeira rádio A tocar esse som E foi a primeira rádio A tocar o Miltinho Versão solo Que isso E eu sou muito grato por isso Já acompanho o seu trabalho Há muito tempo Muito tempo Eu vou falar Tenho que falar Muito tempo Você sabe que eu sou Apreciador de música Eu gosto de colecionar CD Gosto de ouvir muita música Muito E aí toda vez que eu quero um disco Que eu não tenho disco Eu vou aonde? Lá no Ginor Bella Eu acho E hoje eu tô aqui cantando Nesse pagode Com a rádio Com o Braga Com a rapazinha Tô muito feliz mesmo De verdade Que legal Curte muito som Esses dias eu postei lá No Instagram Uma situação do Luter Van Droz Ele foi lá Conhecia a história do Luter Van Droz É colecionador mesmo Vai atrás Gosto muito Muito, 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 muito Muito de música Muito Então a gente escuta de tudo Então a gente quer encontrar algum som É só lá no Ginor Bella Que tem tudo lá Eu achei disco lá Do grupo Um Toque A Mais Toque A Mais Salve Ginor Bella Salve Miltinho Sou do interior de Sampa Pitangueiras Aí ó Sempre ligado na rádio Nova Metrô Braga Ídolo Olha aí ó Que isso Tamo junto Quem foi? Quem foi? Ele é o Bruno Vilela Alô Bruno Grande abraço Valeu Tá aí ó Flávio Silva Muito bom Curtindo aqui Em New Jersey Que isso Que isso hein Que isso hein Queria conhecer lá né Juro Eu não sei se eu volto Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too É New Jersey Me to make a fuck Mandar um abraço aqui pro Humberto Que ele entrou ao vivo 3 horas Mandar um abraço aqui também Ontem recebi uma mensagem Do Leandro Learte A gente tava falando do Leandro Learte Terça-feira Isso No barzinho Leandro Learte me chamou ontem Tá vindo um projeto aí em setembro O Samba Solidário Samba Solidário Vai acontecer em setembro E vai acontecer aqui Em Porto Alegre Aqui a gente vai organizar Vai ser São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Vereadores do samba aí Tem a domingueira da Nova Metrô Estreia Estreia aí também Com essas duas feras aqui Com essas duas feras aí Vamos lá Diversas atrações Aí ó Deise Gonzalez Toca Desliga e Vem por favor Taís Santos Linda canção Olha ela Ela quer o Desliga e Vem mesmo A Deise Gonzalez Ela escreveu Aí ó Desliga e Vem Do Péricles Tá querendo muito Calma Exato Vai ter que tocar pra ela Desliga e Vem O Hugo também Desliga a câmera Desliga a câmera A gente vai Desliga e Vem Miltinho Manda um abraço pra rapaziada Aqui de São Paulo Zona Leste Grupo Meu Esquema Eita Meu Esquema Conheço Grupo Meu Esquema Zona Leste Minha Quebrada Tamo junto Salve sempre será dado Entendi Isso aí É isso aí Braga posso te pedir Fotos antigas Pode Sai aí Mas pelo Whatsapp Vai pedir Em Dó Uma canção que Marcou muito a minha passada Minha passagem Minha passada Minha passagem No grupo Balacobaco A música de Thier e Thiago Soares Um dia a gente vai se encontrar Setar pra conversar e se entender O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o grupo pedia a gente Já ia ao pote com sede de amar Igual o papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que acorda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Mas chora com fotos antigas Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar na mão Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o grupo pedia a gente Já ia ao pote com sede de amar Igual o papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que acorda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar na mão Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar à normal Nova Metrô O Malu Que isso, Braga, Miltinho, Motiva Mais Daqui a pouco tem aqui no Nova Metrô na Lapa Show, tem roda de samba Aqui com o Sem Maldade E o Maurício Vibra vai tá cantando com a gente aí também Maurício Vibra Tem o cara que é parecido com o Raul Se tu olhar aqui pra frente aqui vai perceber já É a lata do Raul Mas tem bastante gente parecida com todo mundo Raul Gil, né? Raul Gil Até a voz é parecida Aí ó, a Priscila Martins tá ligadinha Amo Quem mais aqui? Vamo Mau Mau DJ Amarelo, será? Arelero Yes Será que é amarelo? É nosso, né? Nosso DJ É meu parceiro Mas só que ele escreveu Arelero É inglês, né? Ele foi na vibe de New Jersey Aqui que a gente tava É Arelero Ele Yellow Fran Vieira Ligadinha Beijo pro Zé de novo Ô Zé, hein? Que isso, hein, Zé? Com moral Que potência, hein, Zé? Aí, ó Tá estourado, Zé? O Zé que é parecido com o meu tio, né? É parecido Parece um pouco, né? Não, semelhança A Deise Gonzalez também, ligadinha Evan Tunes Show direto de Sapucaia Manda alô pra Sapucaia aí Tá ligadinho Ô Sapucaia, tamo junto Sapucaia do Sul Muito bom Ó, o Amarelo corrigiu É amarelo mesmo Valeu, DJ Amarelo Meu parceiro ligadinho, Júlio É isso aí, compartilhem Esse é o projeto Nova Metrona Lapa Estamos aqui em Alvorada Pessoal que tá por fora aí É... É cinco minutos de Porto Alegre Sai aqui, já tá em Porto Alegre Acho que até é Porto Alegre isso aqui Na verdade É grande Porto Alegre E nós vamos estar aqui novamente Dia 28 Dia 28 nós vamos estar aqui Novamente Xande Monteiro E motiva mais Motiva mais Vai tá aqui com a gente também Dia 28 Amanhã tem a estreia Domingueira Domingueira da Nova Metrô A partir das 18 horas Vamos estar lá Na Imperadores do Samba Com Braga Com Miltinho Com Xande Monteiro E seleção da Nova Metrô A partir das 18 horas Grande evento Queria convidar todos A comparecerem Lá No... Na quadra da Imperadores do Samba Porque é um projeto diferente Vocês vão conhecer Amanhã É um projeto diferente A Rádio Nova Metrô Está abraçando Literalmente A quadra Imperadores do Samba E a gente precisa Da presença de vocês lá Pra todos ajudarem A Rádio Nova Metrô Vai organizar É forte isso Mas é organizar A Imperadores do Samba Beleza? Convido a todos A fazerem parte Desse evento E futuramente Serem sócios Da Imperadores do Samba Porque nós estamos Organizando Um grande evento E uma grande estrutura Pra todos saírem de lá Melhor do que é Porque todo mundo Que entra hoje Na Imperadores do Samba Sai reclamando De alguma coisa Então nós queremos Organizar a Imperadores do Samba Não é Maurício? É como eu diria Estamos em construção Em todos os sentidos E aí O motivo da gente Estar entrando Pra fazer esse projeto Na Imperadores Não é só de fazer Uma festa Um evento E tchau A gente está com Uma ideia de organizar Tentar fazer Algumas reformas lá Porque a gente acha Que o movimento cultural Principalmente aqui no sul Mas em todo lugar Do Brasil Ele precisa de atenção Então nada melhor Do que nós Como uma rádio Que está atingindo Milhões de pessoas Tentar ao menos Fazer algo Pra melhorar E essa é a intenção Da nova metrô Então contamos Com a presença de todos Pra que a gente possa fazer Essa melhora juntos E assim podemos fazer Com que o samba Cresça Ainda mais aqui no sul Em todo o Brasil É isso aí Buscamos já Churrasqueira O pessoal que chegar lá Vai ver churrasqueira novinha Tem lá as tendas também Que vão ser camarotes Vão fazer uma roda de samba Filmada Onde essa roda de samba Filmada Vai pro youtube Então eu convido todos A comparecerem amanhã Na imperadores do samba A partir das 18 Mulher free Mulher free Até as 20 horas Tem jogo lá no Posso falar chiqueirão? Aí tem que ter respeito Com a rapaziada Tem jogo lá no chiqueirão Depois do jogo no chiqueirão É ali do lado Então fica bravo Bergamota mecânica Tem que ter respeito Lá com os colorados Os colorados estão sumidos Mas estão São nossos amigos São nossos amigos Ao Amado Batista Amado Amado No chiqueira no chiqueirão Que chegou no chiqueirão Terminou 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 O chiqueira no chiqueirão E os meus continuem Apanhando você Pode ser Pode ser Pode ser Que eu me encontre Na mesa de um bar Ou então me acabe De tanto beber Pode ser Pode ser Por enquanto Neste assim Tenho medo Danado De me machucar Outra vez Eu não tenho Estrutura Deixa assim Tô focado Em arcar Com a Responsa Do mês Que chegou Nas alturas Pode ser Que as coisas Voltem pro lugar Pode ser Pode ser Que você canse Encontre um grande amor Pode ser Que seja A hora certa De voltar Pode ser Que simplesmente O nosso ciclo Terminou Terminou Pode ser Que seus pais Não te deixem voltar E os meus Continuem Apanhando você Pode ser Pode ser Pode ser Que eu me encontre Na mesa de um bar Ou então me acabe Me acabe de tanto Bebê Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Que seus pais Não te deixem voltar E os meus Continuem Apanhando você Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Que eu me encontre Na mesa de um bar Ou então me acabe De tanto beber Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Por enquanto Deixa assim Pode ser É o nome da música Viu? Em breve tocando Na rádio Nova Metro Só falta um detalhezinho E já tá pronto Esse som aí Isso Essa semana Né Raul? Acho que essa semana Essa semana Ih Cara Eu queria falar isso pra ti Que assim que tu saiu Antes da gente ler os recados Assim que tu saiu do Balacubaco Eu fiquei com uma dúvida Como viria o teu trabalho Porque o Balacubaco Ele veio numa pegada diferente Tia Anastácia Uma nega pra rachar Sucesso De onde eu venho E aí tu saiu com um pipoca e Guaraná E eu fiquei feliz Eu tenho um amigo que falou Pô, eu não sei Ele saiu do Balacubaco Eu achei que ele ia vir com um samba Todo mundo eu acho que acreditou nisso Né? Porque tu já vinha Do Vô Pro Sereno Que é um grupo de samba Sim O Braga fez Foi parte do grupo Vô Pro Sereno Pra quem não sabe Durante 10 anos 10 anos E antes foi do Papagodear Que também era um grupo de samba Era um músico artista Músico cantor Da música de lema Qual era a música de lema mesmo? É Chiquinho e bem Meu desastre Eu agora tudo que desejo Tá aí, ó Grupo Papagodear O Braga fez parte Depois fez parte do Vô Pro Sereno Grupo de samba Depois fez parte do Balacubaco Grupo de samba Então quando tu vem num pagode romântico Assim como o Pipoca e Guaraná Mostra o que eu tava vendo Que ia ser Porque o bate-bola O primeiro bate-bola do Braga É um CD voltado A um pagode romântico Estou errado? Muito romântico Não, muito romântico Inclusive assim Assim que eu saí Fiquei meio Meio aéreo, né Confesso que eu fiquei meio aéreo É Tinha muita coisa Que eu gostava ali Eu até falei pra você Tinha muita base Que eu mandei Aquelas músicas Pra outros Os artistas, né E eu acabei gravando E coloquei no bate-bola Ali, enfim Mas O prateado Deu uma Tchac Tchac Aí agora Deu certo Vai dar certo Se Deus quiser Se Deus quiser Mas o lado romântico Continua ainda Tá aí Tá aí É isso aí O motivo a mais Vamos fazer uma do motivo a mais aí, pô Vamos sim O motivo a mais tá em casa, né O motivo a mais tá em casa Também juro Deixa eu mandar o recado Amado Vê um pouquinho de IEA aqui Pra mim De IEA Obrigado Boa Boa Cheguei Cheguei no evento aqui do Amado Grande Amado Nosso parceiraço aí Aqui, ó Cristiane Roberta Boa noite Eu amo vocês Lindos Ó, deve ser pro Miltinho Ou pro Braga É Miltinho E a Deise Continua pedindo aqui A música dela É, desliga e venha Desliga e venha Ela quer Deise Gonzalez Everton Azevedo Top essa música O Everton Azevedo É o nosso parceiro Tá lá É, é, pô Qual a cidade? Não, não, não Everton É ele mesmo E tá em Nova York Nova York Nova York Tá curtindo a gente em Nova York também Alô, Everton Tamo junto Diego Seven Full Que baita letra, hein A música pode ser Gostou aí da música E o Diego Pedrada Valeu E a Gé Lacerda também Amei Linda canção Pode ser Amém Já tá aprovado aí Amém Mais que aprovado Valeu Obrigado gente Valeu Compartilhar já Daqui a pouquinho Essa semana vai sair o vídeo Sai o clipe Vai estar a nova metrô Então Que legal Ajuda o Pretinho Que legal E essa é uma delas Eu tava ouvindo umas coisas ali Do disco do Braga E o negócio é vir muito sério Se preparem Preparem o coração E a gente não tem uma música Junta ainda Como é que pode, né Como é que pode Somos da Mesma editora Da mesma editora Deck Disc E a gente nunca fez um som Mas já estamos ensaiando Recebi uma ligação do Braga Tá guardado Recebi uma ligação do Braga Com essa promessa Que o gente vai Papai do céu vai abençoar A gente vai fazer É isso aí Sem pressa Vamos de som Vamos Silvão Vai pegar fogo Motiva mais Motiva mais Já tá fazendo tempo Que a gente não se vê Saudade Não sei onde andar Você vai ser uma loucura Quando a gente se encontrar Vai pegar fogo Incendiar Que a gente nem vai perceber Já posso até sentir o seu calor Mesmo você do outro lado Dessa ligação Vontade, dor, idade Fazendo amor Vem logo, vem correndo Vem pra saciar o meu desejo Tô louco pra ganhar o beijo seu E quando eu ganhar Não sei Se vou me contentar Como se for Se eu vejo é muito bom Mas não é pouco Eu quero um Eu quero dois Eu quero três Quero muito mais E quando eu ganhar Não sei Se vou me contentar Como se for Se eu vejo é muito bom Mas não é pouco Eu quero um Alô, Gustavo Martins Eu quero um Você tá sendo uma loucura quando a gente se encontrar Vai pegar fogo, incendiar E a gente nem vai perceber Já mostra até sentir o seu calor Mesmo você do outro lado dessa ligação Vontade, dor, idade, fazer amor Vem logo, vem correndo, vem pra saciar o meu desejo Tô louco pra ganhar um beijo seu E quando eu ganhar, não sei Eu quero um, eu quero dois, eu quero três, eu quero muito mais E quando eu ganhar, não sei Se vou me comentar, não sou pouco Se eu vejo, é muito bom, mas não é pouco Eu quero um, eu quero dois, eu quero três, eu quero muito mais Lá, 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 Júnior Gente, bate um pouco de palma mais alto Porque esse grupo merece, é sério mesmo Muito bom, parabéns rapaziada Desde quando começou, eu falei assim Que educação Normalmente passa o som e está disperso Eles estavam passando o som e estavam prestando atenção Parabéns pela educação Que legal Grupo Motiva Mais aqui de Alvorada Alvorada, aliás, tem alguns grupos aí Tem o Motiva Mais, tem o Sincera Pegada Que é daqui também Tem a rapaziada do Tem também o Criados na Rua Luciano Dornelis também Uma rapaziada muito boa Deixa eu falar aqui Agora sábado que passou É uma semana, faz uma semana hoje Nós lançamos o Nova Metrô Vol. 2 E o Motiva Mais Está aqui O Motiva Mais Nesse CD Não É Pra Mim Já foi essa Não Já, já foi Já foi essa Não É Pra Mim Nome da música É Composição do Juninho do Santos Juninho do Santos Nosso parceiro Juninho do Santos E a música do Miltinho aqui, né Tem música do Miltinho Grupo Mitos Grupo Mitos Produção de Isso aí Não, não está mais aqui Está ali Raul Esse aí é no Talentos Nacionais Esse é o terceiro Talentos Nacionais Ah, isso, isso Verdade Mas aqui o Miltinho também está Na música do Pura Curtição Não, aqui ele também está Ah, tem aí também Tem também Não acertei Está aqui, ó Não acertei Música do Pura Curtição Tem Miltinho também Qual o nome da música? Está estourado esse cara É verdade, pô Vou Te Roubar Pra Mim Inclusive nós estávamos com eles ontem Mandar um beijão Aqui, ó Deixa eu falar aqui, ó O Miltinho chegou Enquanto não estava no ar Ele veio aqui na mesa Ele viu uns CDs aqui Pô, eu tenho música aqui Eu tenho música aqui Todo o CD tem uma coisinha dele, né Está estourado, né É Até no CD do 019 Tem uma música dele ali Do Miltinho Está aí Aí, Braga Está bombando a live Eu nem sabia Quem é que está aí, pô O pessoal pedindo a música Para ele aqui, ó Estou na pista É que eu estou sem internet Aí eu vou falar A live aqui do Braga Estão pedindo aí A live do Braga No Instagram O pessoal está curtindo a gente Aí também Que legal Então está aqui, ó O CD Pessoal Alô, Sarará Sarará Vai passar aí com o pessoal Está vendendo o CD E aí vem com o copo Apenas 9,99 9,99 A promoção hoje é Ontem era 10 Hoje é 9,99 O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco O patrão ficou doido E mandar um abraço aqui Para o Intimistas Mandar um abraço Para o Bernardo Miller Trouxe aí para a gente O parceiro demais Mandar um abraço Para o Palito Rapaziada Esteve aqui semana passada Se apavorou com a música Deixa o Lagar Demais A música Deixa o Lagar Está na noite aqui Demais, velho E vocês irem lá para São Paulo Canta lá em São Paulo Para você ver o que vai acontecer Está sucesso, filho Está sucesso no Brasil inteiro A música Deixa o Lagar Mandar um abraço para o Intimistas O copo Que vem no kit É o copo do Intimistas Mandar um abraço para o Bernardo Miller Sempre fortalecendo a Rádio da Metrô Miltinho Vamos fazer um bloco ITU aí, pô? Vamos Vamos lá Sai aquela que eu Na verdade eu escutei uma vez Um acústico Na Transcontinental Isso Rodriguinho Exalta Samba Eu acho que era o Percepção E o Sou Moleque Porque cantaram essa música Batucada Boa aí, pô Ah, foi no dia do Sou Moleque Não, minto E Pedindo Bis Pedindo Bis Tinha um monte de gente nesse dia Batucada Boa Vamos tentar cantar essa música Como é que é, Juna? Berveja Gelada É, mami Tem um pedestal Posso tocar um pouquinho? Troca comigo cantar Canta muito, hein? Por isso que é Juna Belo, pô É Se liga aí Por isso que é Belo Por isso que é Belo, pai É Belo É Belo É Vou atacar de Raul agora Batucada Boa Cerveja Gelada Cerveja Gelada Aceita ou Rejeita A minha proposta Faço uma parte contigo Se você for numa roda de samba E não gostar do pagode, amigo Eu pago a conta, é tudo comigo Mas se você gostar muito E confessar que não quer ir embora Fico contigo até o romper da aurora Aí, amigo, quem perde é quem chora 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 o tempo perdido Chora, fica como ouvido Ao perceber que é verdade O samba não é moda, não Ô, não é não Juna Belo Embalado na magia Faz chorar de alegria Ao conhecer a levada Do samba de roda Alô, samba pra gente, alô, percepção Batucada boa Cerveja Gelada E mulher bonita Quem é que não gosta A escolha é sua A escolha é sua Aceita ou Rejeita A minha proposta Olha a batucada boa Fim a foto aí Batucada boa Cerveja Gelada E mulher bonita Quem é que não gosta Falei agora pouco disso, hein A escolha é sua Aceita ou Rejeita A minha proposta Segura, hein Não pago adiu, vem Mais uma, Gil Então faz o ré menor Pra gente cantar junto Eu e o Braga Do grupo que ele fez parte Durante dez anos Opa Eles cantavam essa música Inclusive encontrei com a rapaziada Semana passada, hein O Lopo Serena E eu gravei essa música Na Percepção também, Braga Bate o partido alto Agora que eu não vou Pra casa descansar Palma da mão Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher Mulher não manda em homem E você quer Manda não Mulher não manda em homem E você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa Você vive atrás de mim Mulher foi feita para o shopping Homem para o botequim Mulher foi feita para o shopping Homem para dar de mim Vê se não me amola Vê se não me amola Para com isso, mulher É isso Deixa eu beber em paz 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 Fala, amiga, ao seu lado, que é pra eu notar. Quem dela pudesse ficar com você, Deixa o show acabar, Me manda um recado que eu quero o seu beijo, Não dá mais pra aguentar, não, não. Quem dela pudesse ficar com você, Deixa o show acabar, Me manda um recado que eu quero o seu beijo, Não dá mais pra aguentar, não, não. Me dão um beijo, ganha um beijo seu, Vou até o céu. Assim eu não atento mais. Então, ei, se eu ganha um vencedor, eu vou até o céu. Ai, 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 ai. Assim eu não atento mais. Foi bem cedo na vida que eu procurei, Encontrar novos Jumos pro mundo melhor. Você sei, Juro Belo, meu parceiro Sempre fortalecendo o samba É, a amizade, quem sabe, canta, ei, vai A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Vai mentir, somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar o quê? Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Meu tio Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você E como a de samba mandou lhe dizer Tá outro argumento Ao deste momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Tá descendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi vencendo na vida que eu procurei É, sai, boa Ô, Lelê E cantando a voz um dos coro melhor É, lá, lá Como se fiquem sempre que jamais sanei Ô, Lelê E ganhei muita força tornando maior Nem mesmo a força do tempo irá destruir Quero ouvir, quero ouvir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Nem mesmo esse samba de amor Só quem tem amigo, hein Quero chorar Quero chorar, quero ouvir Amizade é coisa séria Se não presta, a gente joga no lixo Às vezes vale mais do que um relacionamento fajuto, hein Quero chorar Quero chorar o teu choro Valeu por você resistir Lá, 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 lá Vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Valeu por você resistir Amizade é coisa séria Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Valeu por você resistir Tchoc, 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 tchoc Ré maior A moça pediu a música pra gente A gente não vai cantar a música dela, é sério Ah não, não, qual é a música? É sacanagem Qual é a música? Tem que cantar, pô Tem que cantar, né? Só que eu não lembro o tom do sol De mim vem Um pouquinho menos, né? Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer É isso, né? Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero abrir minha vida Fica do meu lado Quem sabe canta Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Que eu vivo tão carente Meu bem Gostei Tô precisando tanto de uma namorada Ou não Parece o meu, já que tá assistindo Fala de uma vez Que tá apaixonada Toda noite Fica me excitando Meu bem é uma doutora Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Sli Vem 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 Tô precisando tanto de uma namorada Uma, duas, três Pode ser Parece meu cachim Fala de uma vez Fala de uma vez Que está apaixonada Toda noite Fica me ensinando Meu bem é uma loucura Tanta sedução Sedução Meu bem é uma doutora Eu vou Comigo em meia e peça Com a memoração Vou cantar a música que eu fiz com o Tiê Que se chama Tempo Pelo amor de Deus Vou chorar Dá pra ser? Dá, né? Dá lá Eu vou Vou cantar Um, dois, dois, três Na moral Na moral Todo saco cheio dessa vida Vamos lá Iê-lê-lê-lê 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 Na moral Na moral Vamos pra essa música Eu não quero mais querer você Iê-lê-lê-lê-lê É bem melhor parar pra não me machucar Do que viver tentando Morrer pra te agradar Se nada vai mudar onde tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez Pra me relacionar Sem me identificar E ficar me anulando Vou reconsiderar Morar em outro lugar Pra ir me acostumando Pra fazer o que? Vamos conversar Depois que fizer Que fizer um mês Tempo, a gente precisa dar o tempo Tempo, por favor respeite o meu momento Tempo, a gente precisa dar o tempo Tempo, por favor respeite o meu momento Na moral, na moral Na moral, na moral Todo saco cheio dessa vida Eu amo essa música Braga Muito, 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 muito Amém, tamo junto Que isso Braga, Miltinho, motivo a mais Aqui no Nova Metrona Lapa Pessoal de Alvorada Vem aqui Avenida Zero Hora Oito oito quatro Está recém começando Vai até as quatro horas da manhã O projeto iniciando hoje Com grandes atrações aqui Queria agradecer mais uma vez A presença do Braga De verdade Miltinho, motivo a mais Recebeu o convite na hora Aí também Disse sim Agradecer ao Guto Agradecer ao Giovanni Toda a equipe aí Estamos aqui Estou muito feliz De estar aqui Realizando um projeto Similar ao barzinho Da Nova Metrô Que acontece toda terça-feira Desde setembro Desde setembro Acontece toda terça-feira E hoje estamos dando início Aqui a um projeto Nova Metrona Lapa Entrevistando sempre dois grupos Hoje três E dia vinte e oito Vamos estar aqui Novamente Estou feliz, Maurício Que legal esse projeto Estou sentindo, né? A tua carinha está Uma carinha Bacana Uma carinha de coração, né? Aquele emoji Aquela carinha assim de coração, né? A última vez que eu vi ele feliz assim Foi quando ele Não, não Foi quando Foi quando ele saiu do clube Que ele era jogador, né? É mesmo? Ele era jogador do Mesquita lá Joguei no Mesquita em 2011, cara Esse cara não acredita Porque não tem foto e nem vídeo Ah, eu acredito Aí fica difícil, né? Sem foto, sem vídeo Mas acho que em 2011 não tinha ainda Só tinha TechPix, né? Aí ficava difícil Ficava difícil de fazer Mas eu também estou muito feliz Brincadeiras à parte Estar dando início a um projeto Com essa rapaziada aí De um talento imenso Né? Rapaziada aí Do motivo a mais Eu posso te dizer de coração Que eu acompanho a trajetória deles aí Essa rapaziada aí Alguns já tocaram aqui comigo aqui Meus parceiros aí da Harmonia Que pra mim, na minha opinião É a melhor dupla de Harmonia aí Do Rio Grande do Sul É isso, hein? É É que a rapaziada eles tocam Parece que estão tocando tudo junto, né? É Eles são muito É o Bebeto e o Romário É o Bebeto e o Romário Então eu tenho um carinho imenso Por essa rapaziada Pelo grupo inteiro Aí esse cantor aqui Apareceu cantando muito Ele tem um projeto muito bacana Aqui em Alvorada Então a gente está muito feliz mesmo Nós na Rádio Nova Metrô E está dando início Com Com qualidade, né? Com qualidade E conhecendo um pouco mais da história também Da galera que já faz sucesso E aí a gente fica sabendo aí Pô, essa música é do Miltinho Essa música é do Braga Verdade Mas essa música aí Eu fiquei sabendo agora, né? Que a música é do Braga O Tempo Tempo Com o Thier Então é muito legal pra todo mundo, né? A galera que está em casa também Ficar sabendo um pouco mais O trabalho de todos A gente está muito feliz mesmo É isso aí Então o pessoal aqui de Alvorada Está pertinho O pessoal que está em Viamão Aqui é pertinho também Avenida Zero Hora 884 Alvorada Lapa É... Um projeto muito bacana aqui do Carlos Quero dar os parabéns ao Carlos Pelo bar Muito bacana Dentro de um shopping aqui Todo mundo está falando lá Há um bar dentro do shopping Você tem que ir lá ver O Zé veio hoje conhecer, né Zé? Ah, segunda vez A gente sentou ali, né? O Sarará primeira vez Sarará primeira vez O Amado primeira vez Todo mundo aqui conhecendo o bar Parabéns E vamos continuar essa parceria Estou muito feliz mesmo Braga Volta para o... Para o Rio segunda? Segunda-feira Segunda-feira E vai tentar finalizar o CD Sim, sim Na semana que vem Próxima semana Se Deus quiser Já está prontinho Já está tocando lá no Rio de Janeiro também Tocando aqui também Terça-feira No Rio Grande do Sul Terça-feira tem a fofoquinha ainda? Quinta-feira agora Quinta-feira agora Mudou? Quinta-feira E também É... Daqui a pouco também está saindo As imagens lá também, né? Ah, eu vi uns vídeos Não ia ser Não é um DVD, né? Só gravei umas imagenzinhas lá Foi na véspera de feriado Teve participação do Thier Dinei Thiago Soares Carlos Caetano Daqui a pouquinho está tudo no YouTube Para o pessoal baixar Curtir Foi muito legal Próxima remessa é da gente, hein? Quer ser? Claro, claro Próxima remessa desses convidados Eles somos nós Tá maluco É... É no Barril 8000? No Barril 8000 Barril 8000 Vila Valqueira Vila Valqueira A partir das 8 horas da noite Já tem dois anos o Paguadinho O projeto é O fofoquinha Você lembra que uma vez Eu fiz uma entrevista contigo Sim, sim Para falar desse projeto? Sim, sim O fofoquinha do Braga tem um CD, né? Tem um CD A parada foi do Silvio Neto? Isso, isso Foi do Silvio Muito bacana Muito bacana Tá aí Miltinho Oi Eu ia falar Cadê o Raul? Será que não sai mais uma Desse novo trabalho? Não tem como adiantar mais uma aí, Raul? Tá vendo mais uma? Uma que tu goste assim Nesse CD de 12 faixas Não tem como fazer uma aí Vou cantar uma Posso cantar uma do disco? Não Vamos nessa Vem pra cá Queria que o Miltinho apresentasse mais uma Vem com Vai Embora de vez E tem várias pedradas aí Eu tô com aqui no meu celular Uma base desse CD Eu acho que queria tocar uma especial então aqui Vamos lá? Vamos lá Vamos pensar aqui agora Maurício, como é que tá a live aí? Tá bem, te mandaram abraço Tá aí o Renan Silva Pedindo aí a música Nada Pra Fazer Marcelo Mel Alô, Júnior Bela Em breve estarei aí, hein Meu parceiro Marcelo Mel é do Rio de Janeiro Se eu não tô enganado Marcelo Mel Tá aqui, ligadinho Cristiane Roberto Tá ligadinha também Ó Programa está top demais Qualidade pura Valeu, Marcelo Valeu pelo carinho Tamara Amaral Também ligadinha Fabiane Siqueira Amanhã na Imperadores Vou estar lá com vocês Sinta essa energia Grande Fabiane Tá bombando aqui Coisa linda E a Fran Vieira Mandando mais um beijinho aí Pra um amigo meu O que que é isso aqui, ô Braga? Dois WhatsApp aí O que é isso, pô? O que? Tem dois WhatsApp aí Muito contato, né? Bicho Laboral Muito contati Bicho, não, bicho Muito contato de amigos, né? Pessoal do Samba Não, é porque Isso acontece Aqui, ó Eu dupliquei aqui sem querer, entendeu? Ah, tá Mas é a mesma coisa Pode ver aqui, ó Nunca ouvi dizer disso aí, não Ó, aqui Ah, não, é Duplicou, duplicou É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho Mentira Mentira, mentira Eu olhei dois WhatsApp Não, mas não é assim Não é assim Eu só dupliquei aqui sem querer O Júnior O Júnior O Júnior não tá bem Jamais O Júnior não tá bem Não, é que me chamou a atenção Ele só pode de um, né? Sim Daí perguntava no ouvido dele, né? É Ele foi girando no meu dedinho aqui assim Aqui, ó Tenha ele Que isso aí? Dois WhatsApp, bicho Não, é só dupliquei Aqui, é só apagar Aqui, ó Vamos Vai apagar Remover 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 o talho Pronto, vai lá Ô Júnior O Júnior Ah, o nego vai mexer na lixeira depois Ele tinha dois WhatsApp Ele acabou de ficar só com um agora Vai mexer na lixeira do celular depois Certeza Vamos lá, Raul Vamos lá, Miltinho Vamos Antes eu vou mandar um Braca, tem uma música sua que se chama Faz o B? Tem Tem, né? Então eu vou mandar um beijo pra galera aqui, ó Do grupo Pagode Faz o B Encontrei com ele Com o menino Rafael Encontramos com ele lá na rodoviária Alô, Rafael Valeu O nome dessa música é Para de Bater o Pé Pra as mulheres de plantão Que ficam brigando com os namorados e maridos Aponta o dedo, faz cara de brava Meu carinho você só descarta Me tira do castigo, vai Não tô aguentando mais Eu te abraço e você diz me larga Te dou um beijo, só fale se volta A tão desejada paz Me dá um pouquinho mais Daquele sorriso que me apaixonou Senta no meu coração Senta no meu colo e diz que já passou No vivo sinta o beijo, para de brigar Encontra logo um jeito de tranquilizar Você é minha mulher Para de bater o pé, vamos namorar No vivo sinta o beijo, para de brigar Encontra logo um jeito de tranquilizar Você é minha mulher Para de bater o pé, vamos namorar Aponta o dedo, faz cara de brava O meu carinho você só descarta Me tira do castigo, vai Não tô aguentando mais Eu te abraço e você diz me larga Te dou um beijo, só pra ver se volta A tão desejada paz Me dá um pouquinho mais Daquele sorriso que me apaixonou Senta no meu colo e diz que já passou No vivo sinta o beijo, para de brigar Encontra logo um jeito de tranquilizar Você é minha mulher Para de bater o pé, vamos namorar No vivo sinta o beijo, para de brigar Encontra logo um jeito de tranquilizar Você é minha mulher Para de bater o pé, vamos namorar Aponta o dedo, faz cara de brava O meu carinho você só descarta Me tira do castigo, vai Não tô aguentando mais É isso, é isso Para de bater o pé Ensayadinho Ensayadinho Tá aí Qual o nome dessa, Miltinho? Essa é Para de Bater o Pé Para de Bater o Pé Também está no novo trabalho do Miltinho Logo, logo aí Posso te contar essa novidade? Essa música eu fiz Numa brincadeira da minha mãe com meu pai Minha mãe brincando com meu pai Encheção de saco de casal E aí meu pai falou exatamente essa frase Para de bater o pé que você é minha mulher Aí eu fiquei Deu música Deu música Obrigado papai Que legal Aí Júlio Recados A Michele está ligadinha aqui com a gente Mandando um beijo Dizendo que Ela está aqui E está aqui na live Então Ela até ficou brava Que eu não li o recado dela aqui Mas é que eu não vi mesmo Evaldo Souza Está ligadinho Marlene Aí o grupo destaque do Rio de Janeiro Está ligadinho E é o seguinte O Niltinho Borges Mandando um abraço para o Miltinho Ele é de Joinville aqui Pô meu parceiro Niltinho estamos juntos Morei em Joinville 4 anos É mesmo? Conheço muita gente lá Ele é um deles Olha o Niltinho estamos juntos Niltinho Borges Resenha do Samba Está na área aqui Pede para o Braga cantar Tia Mar Fez um auê na net Com um voo pro sereno Essa música aí Tia Mar Tia Mar Nem lembro Tia Mar Coisa do Ricardinho É o Ricardinho Ele sabe tudo É ele Não dá para soltar a música É ele É o Ricardinho Não vou lembrar não Ei Ricardinho Escreve aí uma parte da música Escreve uma parte da música Para a gente lembrar aqui Mara Isa Oi Amor é lindo Oi Amor é linda Esperando você em Jundiaí Opa Em breve Se Deus quiser Aí Mayara Silva Canta muito Canta uma aí Para quem está sofrendo Opa Mayara Mayara está sofrendo Você foi a culpada Desse amor Se acabar É a sofrência É isso aí O Leandro Oliveira Música top Gostou da nova música Do Miltinho Obrigado irmão Tiago de Brasília Ligadinho também Rafael Mendes Valeu Miltinho Pela moral E o Evaldo de São Paulo Aqui ligadinho Muita gente conectada Aqui na live Vários recados Está muito bonito É isso aí 22 horas 37 minutos Daqui a pouco A gente vai finalizando aqui Estamos com Braga Ex-vocalista do Balacubaco Hoje é o cantor Braga Logo logo Vai estar saindo O novo trabalho do Braga Estamos também Com o Miltinho Ex-percepção Grande compositor Assim como o Braga Música nova de trabalho Do Clariô Vem morar comigo É uma composição Do nosso amigo Miltinho Parabéns Miltinho Tinha Henrique Dom Tigre Meu parceiro lá de São Paulo O Tigrim Fiquei muito feliz Com a mensagem Que essa música está tocando E está com música também No Misturadinho Que a gente não falou É mesmo Tu? É mesmo Tu está com música No Misturadinho Não está? No CD do Turma? Não estou É verdade Tomando o pagode Misturadinho Fiquei né Misturadinho O que é isso também? Misturadinho É o nome do disco Tem sim Tem uma minha do Filé Meu parceiro Leandro Filé Meu parceiro Paulinho Ramos Que é a música Meu Mundo Caiu Que o Caramelo interpretou Lindamente Fiquei muito feliz também Com isso Isso aí E São Prazer Também Alubi Tiago Soares Meu parceirão E quem sabe No disco do Braga A gente não venha Com alguma música Claro Tem que vir Vamos fazer Por favor Está vendo? Não quer deixar isso Fazer lá Mentira Olha o Braga Está vendo? Não Deixa ele Vamos fazer Esse disco aí Jamais A gente entrevistou O ano passado O Braga O Carlos Caetano E o Thier juntos E vocês não tinham Feito nenhuma música Junto ainda Ou tinham Não Então o tempo Saiu depois Daquele encontro Ali de vocês Ou como foi? A tempo não é Do Carlos Caetano Não, não Tu e do Thier Não A gente já tinha Feito Já tinha feito Então Já tinha feito Já tinha feito Era com o Carlos Caetano Que vocês não tinham Feito música ainda Isso Eu fiz um partido alto Com o Caetano Lá em Brasília Lá em Desamarra aí Desamarra aí Não Desamarra E ele vai gravar Um DVD E a música Vai estar no DVD Que legal Muito bom Samba Tá aí Mandou a letra inteira Quero ver você Cantar agora Caraca Ele é fã mesmo Abraço Ricardinho Resenha do Samba Imagina Mandar um beijão Para esse cara Que está aqui na mesa Vitinho Vitinho Parceiro Está aqui na cidade Também Hoje tem show Hoje tem show Do Vitinho No Poa Club E o Miltinho Vai passar lá Vamos passar lá Para dar um abraço No Vitinho Faz muito tempo Que a gente não se vê No Baica também Vitinho entre amigos Olha o Raul falando aqui Alô Vitinho Tamo junto Não lembrou ainda Braga Quando a idade chegar Acho que é Ré Vista Ré Dó Vai ficar muito alto Acho quebrou Depois vai no WhatsApp Quebra ele depois Acho que é Ré mesmo Vai ver Caraca É só refrão Vamos lembrar Nos versos dessa canção Te levo em meu coração Te amar me faz feliz Me faz viver E a cada dia Mas Não pode Não esqueci O amor Coração 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 Eu amei você Eu amei você Coração Estou recebendo O pessoal Agradecendo a Rádio Nova Metrô Mas na verdade Somos nós Que queremos agradecer Essa companhia diária Bom Dia Metrô Alô Metrô Retrô Metrô Esquina Democrática Pagodão Pagodão da Nova Metrô Pagodão da Nova Metrô Um grande evento Grande evento Grande evento com o Gustavo Lins Pra me ajuda Me ajuda E a página é Cantor Braga Tudo Cantor Braga Vai cair lá com a minha fotinha Minha carinha preta Maravilhosa A mesma onda É o canal do Youtube Facebook Página no Facebook Instagram Arroba Miltinho Oficial Miltinho com T-H M-I-L-T-H-I Miltinho Oficial Tudo junto já tá Motiva Mais Motiva Mais Facebook 1, 2, 3 Instagram Motiva Mais Escrito A Mais Twitter E essas coisas aí Tudo certinho Tudo Motiva Mais Escrito A Mais E o contato de show Sempre lá nas redes sociais Instagram Fopejo Nosso Guto Produtor Guto Grande Guto Tem show hoje né Saindo daqui Aqui tem show né Pra onde é que vocês vão Santo Botiquim Aqui em Alvorada também Tá aí Agora são 22 horas 44 minutos Exalta 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 Ah é tem exalta hoje lá Vamos fazer uma pra finalizar aí Vamos finalizar Vamos fazer o seguinte Diferente hoje Vamos finalizar Com as participações Vamos finalizar a live E o Motiva Mais Vai ficar tocando até as 11h15 Com a gente aqui Beleza Hora de samba Pessoal que tá em casa Vem aqui Avenida 0h 884 Alvorada Só chegar aqui Iniciando hoje Esse grande projeto Vem conhecer aqui O Braga Vem conhecer o Miltinho Dá um abraço E desejar Desejar sucesso Sempre Obrigado Pela presença aqui E vamos sair amanhã juntos Novamente Amém 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 Mais uma vez Tamo junto Tamo junto Vamos de som? Vamos nessa O que a gente vai fazer Pra ir embora feliz? Ah eu vou tomar Eu ando lá Gustavo Lins vai estar aqui Semana que vem? Vai estar aqui Então nós vamos cantar Gustavo Lins Aqui não Vai estar lá na domingueira Vai estar na domingueira Agora vamos cantar Do Gustavo então Pode ser E aí Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei que estou errado Mas o que vou fazer O que vou fazer Perdoa não consigo Cada um E amor Será Que vai ser Sempre assim Com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer E amor Não me diz Que essa nova paixão Sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz E você viu isso acontecer Amor Amor Será Que vai ser Sempre assim Com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível Isso acontecer Você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Se que estou errado 1, 2, 3, 4 É o endereço Será que dá pra confiar? É 1, 2, 3, 4? É isso aí Deixa eu só agradecer aqui Vamos finalizar aqui Eu queria dar um abraço aqui Pra todos que estão de aniversário Eu estou sabendo Tem vários aniversários aí Tem como a gente fazer um parabéns aqui Fazer um aniversário Pra cima Nova metrô na Lapa Estreando hoje Braga Miltinho Motiva Mais É, cumpa Gente, muita saúde Quem está fazendo aniversário Muita saúde Que o resto vem na carona Viu? Que Deus abençoe Vambora Vamos cantar parabéns Parabéns pra você Nessa data Felicidade Muita felicidade Muitos anos Vamos cantar parabéns Parabéns pra você Nessa data Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos E muita felicidade Muitos anos Viver É isso aí Valeu, valeu, valeu É isso aí, valeu Até já 28 Estamos de volta Valeu, valeu